Por que é importante valorizar o esporte? O esporte forma atletas, mas principalmente forma cidadãos e cidadãs. Por isso, temos que ter políticas efetivas para a implementação de políticas públicas nessa área. Conheça os nossos compromissos. A descentralização das quadras e áreas para a prática de esportes. Programa permanente de artes marciais nas escolas. Abertura para a prática de diferentes esportes como patinação, skate e bicicletas em equipamentos públicos já existentes. Resistimos até aqui. Agora é hora de derrotar o fascismo. Siga nas redes e conheça as nossas propostas.